A partir da semana que vem, tem horário especial no comércio de Três Lagoas. E é pra lá que nós vamos, nas ruas de Três Lagoas, com ela, a melhor repórter jornalística de Três Lagoas, Beatriz Benedetti, a minha repórter. Diga aí, o horário de funcionamento do comércio começa quando? Olá Israel, bom dia a todos que estão nos escutando, nos acompanhando aí na TVC. Então o horário realmente do comércio vai estar especial, vai estar prolongado aí pro pessoal que quer comprar um presente, garantir um presente pra toda a família, tio, mãe, sobrinho, avô. Eu tô com a listinha aqui, a minha colinha, vou estar passando pra vocês. O horário, ele começa dia 5, então segunda-feira que vem, até sexta-feira, já com horário das 8 da manhã até 7 horas da noite. Então o comércio vai estar aberto. No dia 12, que é na segunda-feira, até o dia 16, né, que é a sexta da outra semana, aí vai estar mais ainda, mais prolongado, sendo das 8 horas da manhã até as 10 horas da noite. Então pro pessoal ter bastante tempo pra se programar, pra garantir aí o presente de Natal. No dia 17, que é no sábado, também vai estar com horário prolongado, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Então quem não deu pra garantir o presente durante a semana, pode utilizar o sábado aí pra fazer as suas compras. Na segunda-feira, dia 19, até o dia 23, que é sexta-feira, também vai estar funcionando das 8 da manhã até as 10 horas da noite. No dia 24, véspera de Natal, então quem tá ali na correria, né, sempre os atrasadinhos pra comprar o presente, sempre deixando pra última hora, mas dia 24 ainda pode estar garantindo as suas compras de final de ano. Vai estar funcionando no sábado, então das 8 da manhã também até as 5 horas da tarde. E aí no domingo, dia 25, que é o dia de Natal, vai, o comércio então vai estar fechado, tem aí algumas semanas ainda, pra garantir os presentes, né, e as comemorações, decorações, o que for para o final de ano, Israel. Certo, Bia, obrigado pela sua participação. Então a senhora já tá sabendo o horário de funcionamento, pra senhora também comprar os seus presentes, pras pessoas com quem a senhora trabalha, porque a senhora sabe que dezembro é o mês especial, não é mesmo? Ótima tarde de trabalho pra você. Eu... Obrigada, Israel, pode deixar que eu vou garantir o presente.